Tô procurando uma razão, mas acho que encontrei Mais perto do céu foi lá que eu acordei Eu acho que encontrei, na verdade eu não sei Fiquei cansado e parei, tomei o mar e já voltei Na vida eu errei, no jogo eu já fui rei Agora eu vou correr daqui, eu vou voar sem parar Eu vou viver de rir, eu olho para o céu e eu já quero ir Tô procurando uma razão pra levantar da cama Pra fazer as coisas, pra correr atrás Procurando uma razão pra seguir o que me chama Pra fazer o que se ama, pra viver sem fazer drama Todo mundo junto lutando pela paz Pode acreditar que você é capaz Bomba já é coisa do passado O negócio agora é sorrir pra todo lado Felicidade urgente é o pedido do povão Você pode começar a estender na sua mão Felicidade urgente é o pedido do povão Você pode começar a estender na sua mão Tô procurando uma razão pra levantar da cama Pra fazer as coisas, pra correr atrás Procurando uma razão pra seguir o que me chama Pra fazer o que se ama, pra viver sem fazer drama Na, no, na, na, na Na, no, na Tô procurando uma zebra levantada Pra fazer as coisas, pra correr atrás Procurando uma zebra, pra seguir o que me chama Pra fazer o que se ama, pra viver sem fazer drama